Três anéis circunvaginais. É um mito. Você já ouviu falar sobre esses três anéis? Vamos bater um papo sobre isso, porque às vezes quando eu falo de anéis circunvaginais, as mulheres ficam imaginando anéis. Como se fosse anéis de bijuteria ou anéis de diamante, enfim. Mas não é nada disso e eu vou explicar pra você. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Vânia Machado, eu sou psicóloga e sou terapeuta íntima. E estou sempre aqui trazendo vídeos pra te ajudar aí na sua vida íntima, na sua autoestima, no seu bem-estar, no seu relacionamento, tá bom? E eu quero te pedir uma coisa, dá um like nesse vídeo pra gente mostrar pras mais mulheres essa questão dos anéis, pra desmistificar isso, né? E também quero que você me siga no Instagram, tá aqui em cima, ó. Pode apertar aí que você vai conseguir me achar no Instagram, tá bom? Vamos lá? Desde 2005, 2005, isso mesmo, eu trabalho com a ginástica íntima. E eu venho falando, às vezes, sempre lá no início, era sobre os anéis circunvaginais. Mas aí causava muita confusão. Até hoje eu falo anel, sim. Mas eu gosto de explicar melhor. Na verdade, usa-se esse termo técnico, são os anéis. Na verdade, são musculatura. Então, nós temos três músculos no nosso canal vaginal, que eu denominei também de três forças. É a força fraca, a força média e a força forte, né? Então, se você quiser identificar essas três forças, ou essas três musculaturas, ou esses três anéis, você vai conseguir. Não pense que são três musculaturas separadas, três músculos separados. Não pense que são três anéis separados. Estão interligados, são três forças que a gente vai trabalhar, tá? Então, para você identificar, eu já ensinei um milhão de vezes. Mas, às vezes, você está chegando aqui agora nesse canal, quer entender como é que funciona, eu já vou te explicar. O que você vai fazer? Você vai ficar sentadinha aí, do jeito que você está, bem tranquila, relaxadinha, os braços, as pernas. E eu quero que você só imagine que você está sentada no vaso para fazer xixi. Não quero que ninguém vai correr para o vaso, não é essa a ideia. Até porque nem pode fazer os exercícios quando estiver fazendo xixi, tá? Então, é só para você imaginar. Então, imagina que você está sentada no vaso fazendo xixi. E eu vou te dar um comando. Então, eu vou falar para você assim, ó. Corta o xixi, tá? Então, veja, você está fazendo xixi, vamos lá? Está fazendo xixi. Agora, eu vou dizer para você, corta o xixi. Você cortou. Quando você corta o xixi, qual que é o movimento? Você aperta a sua vagina. Aperta a sua vagimiga. Então, quando você aperta a sua vagimiga, esse é o músculo de entrada, é o primeiro anel. É o primeiro músculo, ou a primeira força. Certo? Ok. Agora, nós vamos apertar o primeiro e já vamos apertar o segundo em seguida. Então, de novo, você está sentadinha. Imagine que está fazendo xixi. E eu vou pedir para você, corta o xixi. Cortou. Ainda está vazando. Corta novamente. Você dá um segundo aperto aí. Nesse momento, é o segundo músculo. Está fazendo xixi? Eu vou dar o comando de você apertar. Um, dois, três. Tá bom? No meu comando. Vamos lá. Está sentada. Está fazendo xixi. E agora aperta. Um, dois, três. Então, você contrai toda a sua estrutura. No primeiro músculo, quando você aperta, você aperta só a sua vagina. Quando você aperta o primeiro e o segundo músculo, você contrai a vagina, o ânus e o bumbum. Quando você contrai o primeiro, o segundo e o terceiro, você contrai tudo. Anus, vagina, bumbum, toda essa parte das nádegas e coxa. Inclusive, até a sua barriguinha, o baixo ventre, você aperta também. Então, é assim. É um conjunto de força aí que você contrai. Por isso que tem a primeira força e a fraca, depois a média, depois a forte. Tá certo? Então, são esses músculos. E não é mito. Você tem essa musculatura. Basta identificá-las, como eu te ensinei, tá? E é esses músculos que nós trabalhamos no treinamento da ginástica íntima para que você não tenha nenhum desafio íntimo mais. Para que você não tenha uma vagina larga, para que você não tenha uma perda involuntária do xixi, para que você deixe de ter essa vagina ressecada, dolorida, para que melhore o seu desejo sexual, a sua vontade, para que você consiga ter orgasmos mais rápidos, mais fáceis, porque esse clitóris, com os exercícios, ele fica mais sensível ao toque, ao roçar. Porque você sabe que você, para ter um orgasmo, 90% das mulheres, se não houver uma estimulação clitoriana, não consegue. E é claro que envolve outras coisas, né? É você estar bem, é você estar dentro dessa relação, os seus pensamentos estarem ali, enfim. Mas, para você se tocar, você entende que tem que ser no clitóris. A nossa vagina, eu já expliquei também, isso tem vários vídeos meus aqui. A nossa vagina é um órgão reprodutor para nós. Por quê? É pela vagina que a mulher engravida, é pela vagina que ela vai parir o filho. Mas, é pela vagina que o homem tem o prazer dele. A nossa vagina nos dá prazer na penetração? Sim. Mas, o ápice do prazer sexual feminino não é necessariamente na vagina. Tem mulheres que sentem, sim. Tem outras que não. Então, a maioria vai ter que aprender e conhecer o seu próprio corpo e saber aonde é que ela gosta de ser tocada e conhecer aí o seu órgão sexual, que é o clítoris. Tá bom, minha flor? E aí, eu quero te fazer um convite para você aprender a treinar esses exercícios, para você melhorar a sua saúde íntima e ter aí só alegria na sua vida. Estão abertas as inscrições para o meu treinamento da ginástica íntima. E tá onde essas inscrições? Aqui, nesse link aqui embaixo. Clica nele para você se inscrever, fazer essas inscrições aí e vir fazer o treinamento. Tá bom? É o segredo da ginástica íntima. Combinado, minha flor? Então, é isso, minhas flores. Um beijo para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E aí, eu vou te fazer o treinamento da ginástica íntima. E aí, eu vou te fazer o treinamento da ginástica íntima. E aí, eu vou te fazer o treinamento da ginástica íntima.